Um dia depois de os Estados Unidos abaterem um suposto balão de espionagem chinês, a Colômbia relatou a presença de um outro dirigível sobrevoando seu território. A China condenou o abatimento da aeronave em território americano e disse que Washington violou regras de convenções internacionais. A Colômbia informou neste domingo ter avistado um suposto balão sobrevoando seu território. O Pentágono havia informado a existência de um segundo dirigível chinês que estaria se deslocando sobre a América Latina, mas não deu detalhes sobre a localização deste outro dispositivo. Bogotá disse que a aeronave foi identificada na manhã de sexta-feira, sem nunca ter representado uma ameaça à segurança ou à defesa do país e monitorado até que deixasse o espaço aéreo colombiano. A Força Aérea da Colômbia acrescentou que está realizando as averiguações pertinentes e coordenando com diferentes países e instituições para estabelecer a origem do objeto. No sábado, os Estados Unidos derrubaram um suposto balão espião chinês que sobrevoava o território americano há cinco dias. A aeronave foi alvejada por um caça F-22 em Myrtle Beach, na Carolina do Sul, e caiu no mar. Em comunicado, Pequim classificou o abatimento como reação excessiva e reivindicou o direito de responder mais adiante. A China também reafirmou que o balão era um dirigível civil, com fins científicos e sem qualquer ligação com equipamentos de espionagem, e que a decisão do governo americano de usar força armada para abatê-lo viola gravemente a Convenção Internacional. E isso é o balão. E isso é o balão. E isso é o balão.